Música 42 famílias da Vila Juliano Moreira, localizada no bairro Jardim Botânico em Porto Alegre, receberam nesta quinta-feira termos de legitimação de posse dos seus terrenos. A cerimônia, realizada no Palácio Piratini, contou com a presença do secretário de obras, saneamento e habitação, Rogério Salazar, e do governador José Ivo Sartori. Isso representa um pouco a dignidade de terem a propriedade do lugar onde vocês moram até hoje. Quem não tem a propriedade não tem nada. Quando se tem a propriedade pode fazer empréstimo, pode fazer financiamento, pode inclusive criar condições de ampliar e melhorar, e acabou a angústia e a preocupação. Será que nós vamos ficar? Será que não vamos ficar? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Em março deste ano, a equipe da secretaria atualizou o cadastro dos moradores e iniciou o processo de regularização fundiária. Um trabalho muito importante é realizado pela secretaria, que contempla essas famílias, hoje 42 famílias, são um total de 136 da Juliano Moreira, porque é um trabalho que significa entrega do título de propriedade, que é um sonho da vida das pessoas, muita luta. E a secretaria fez um excelente trabalho através do nosso departamento de regularização fundiária, um trabalho muito complexo, que envolve visitas, envolve documentos, envolve parte jurídica. Então, estão todos de parabéns aí, todos os moradores, que nesse momento bonito da vida deles, e tenho a satisfação de representar a secretaria e o governador presente aqui, nesse momento importante da vida das pessoas.